Vamos realizar agora a marcação da referência bibliográfica do tipo patente. Vamos iniciar pela marcação dos autores dessa patente. Então, selecionamos toda a informação a respeito de autores e marcamos com o botão Autors com asterisco, para que ocorra a marcação automática. Então, observe que toda a minha informação a respeito de autores foi selecionada. Eu clico em Continuar. Ocorreu a marcação automática. A próxima informação a respeito do nome dessa patente, vamos selecionar e marcar com a tag Source. O país e número de registro dessa patente, nós selecionamos e marcamos com o botão Patente NO. Observe que a informação apareceu selecionada aqui no campo. Nós verificamos o país. Nesse caso, Estados Unidos, vamos selecionar o país onde foi registrada essa patente, que também já está especificado aqui. Clicamos em Continuar. E a informação de data, que compõe a nossa referência, nós marcamos com o botão Date. Neste caso, nós só temos um ano. Então, observamos a informação aqui selecionada. E no campo Data ISO, observe que ela já está no formato ISO. Clica em Continuar. Finalizamos a marcação da nossa referência. Tchau. E… Tchau. Tchau. E aí Tchau. "?